Fala galera, aqui quem fala é o Pox e vamos para o nosso react semanal, já começando, lembrar vocês que daqui duas semanas teremos o maior campeonato de Apex do ano. Transmissão passada foi na Suécia, presencial, magnífico, mas foi o final do Split 2, tá? Isso aqui agora é o Major, o Mundial, são os melhores times do ano, do Split 1 e o Split 2, então vai ser sensacional. Quatro dias inteiros de transmissão, do dia 7 de julho ao dia 10 de julho, a partir das duas da tarde até a hora que Deus quiser, irmão. Vão ficar até meia-noite mais ou menos todos os dias, vou trazer aquela cobertura magnífica pra vocês, vai ser time brasileiro presencialmente lá nos Estados Unidos, vão viajar. Aquele clima gostoso que a gente conhece, tá? Na transmissão passada da Suécia a gente bateu mais de 10 mil pessoas na live simultaneamente, tá? Então se você é um anunciante também, quer ter sua marca anunciada na live, você pode me contactar também no e-mail ali embaixo, tá? Manda sua proposta e a gente conversa, beleza? Transmissão então vai ser show de bola, cobertura magnífica e o curso Joycom Pro, que é melhorar no Apex tanto pra console quanto pra PC. Tá na descrição, como sempre. E bora começar com o Taxi. Falei muito, mas tem que falar, né, gente? Quem não gosta de campeonato, nem gente é, tá? Então todo mundo se interessa. Vamos para o React agora. Tensão total aqui com o Taxi, tá em duo. Tensão nada, matou um cara já, tá de boa. Ó, começamos já, respeito, hein? Ele tá jogando com o Fade, tá acabando com o Fade, deve ser o Fade, esses niques doidos. Caraca, foi brabo, hein? Acabou. Empogou, hein? Nossa, não, foi da hora. O top strafe que ele deu ali no wild jump, depois... É, eu deu super jump na Z. Show de bola, hein? Show de bola, hein, Taxi? Começamos bem, viu? Começamos bem. Eu acho que ninguém vai passar por aqui, mas f*** isso. Casual, obrigado por ter 4 meses. Nem ferrando. Mano, que posição é essa? Ah, não. Ótimo barril, Imperial. Com certeza, quem sabe, né? Daqui a pouco alguém chega aí. Quem vai chegar aí, véi? Que que é isso? É, perto do ponto de controle ali. Meu Deus, mano, que posição roubada, cara. Com certeza, se a gente tá vendo o react aqui, algum deve tá vendo também, e vai tirar essa poção do jogo. Olha isso, véi! Como o cara descobre uns bagulhos desses? Fico perguntando, tipo, será que fica um doidão, testando o dia inteiro, spotzinhozinhozinho? Que é isso, é o fake? Quem você acha que você é? Um f*** ninja, mano? Show de mim. O Imperial falou... Mano, quem você tá pensando em que é, velho? Um ninja? Relaxa aí. Ficou parecendo um ninja, velho, velho. Ele tá lá. Quem você acha que você é? Um f*** ninja, mano? Vem lá. A reação dele ficou boa, velho. Foi engraçado. Mano, que satisfatório, cara. Que satisfatório assistir esse spray, mano. Mano, é que o spray de controle, além de ter o eye assist, tipo, ele é linear, sabe? Não é igual o mouse, que tipo, você vê que o cara às vezes move rápido, às vezes mais devagar, então a mira fica meio, tipo, meio assim, ó. Agora a gente controla esse tipo assim, ó. É só no fluxo. Magnífico. É gostoso, cara. Olha isso. Tipo, é um bagulho... É tipo um bot. É basicamente isso aí. Meu amigo, Verhost brabo. Quê? Ué, ele tá com 70 de ping? Ué, peraí, não tô entendendo isso aqui, não. Ele tá com 60 de ping, não tem loss, não tem perda de pacote, não tem nada. Tá bom, o servidor tá, ó, tá pronto pro Major. Nossa, mano. Tá tipo um segundo de intervalo. É o switch, agora que eu vi. Mano, o que que é isso, cara? Não faz nenhum sentido isso. Olha isso, ele, ele, ele tá andando assim. Push him! Não dá, não dá pra se mover, não dá. Aipom! Go, 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 go! O cara te... Mano. O que é isso? O pessoal é uma metralhadora agora? Mano. O que é isso aqui? Eles estão andando na esteira, mano. O cara tá andando, sai do lugar. Mano, na real, velho. Na real, na real, não dá, velho. O que que é isso aqui, cara? Não. Caramba. Nossa, mano, é... Eu nunca vou me acostumar com esse bicho, cara. Na real, isso aqui, isso aqui não dá, não dá pra você jogar com esse bicho e dormir em paz à noite, não tem como. Mano, já faz quanto... Foi na season 5 que o bichão, que o bichão aqui entrou e eu não dá, tipo, não entra na minha cabeça até hoje. Tipo, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu vi que era o cravalhão, velho. Mano, na real, isso aqui é muito bizarro, cara. Quem foi o gênio que inventou esse boneco, cara? Não é possível. Acho que foi na season 5. A gente tá fazendo uma série agora de reassistir, né? Reagindo aos clipes de lançamento de temporada. Vou deixar um cardzinho ali pra vocês. Falta o último que vai vir semana que vem, tá? Último episódio. A gente fez lançamento até a quarta temporada, depois quinta temporada até a oitava, se não me engano. Mas tá legal, é bom, bom reviver esses momentos aí. Au! Nossa senhora! Qual a chance, meu amigo? O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Nossa senhora! Onde está o cara atingindo? Acabou. Zip, 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 zip. Foi um Flicky Arc Star stuck. Ele está chegando. Nossa, mano, na real, essa aí, tipo, você cair na oitava que fala, não, rebentar esses caras, mano. Aí, toma um Stunk antes de encostar no chão. Oh, Jesus. Lá vai o táxi e sua tartaruguinha. Rapaz, isso aqui foi arriscado, hein? Ah, tropeçar aí, um, dois. Ele vai escorregar e cair. Ah. Ah. Essa Horizon falou, ah, agora eu pego. Não tem jeito. O cara é f***. Mano, ela veio com uma certeza, mano, que... Agora vai. Mano, pior, pior, ela joga o quê dela. Dá pra você só ouvir o barulho, mano. Olha o barulhinho. Ó, repara, repara bem. O desespero ainda tá com o quê, papai? Vai que cola, né? Ó, 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 não vou nem falar nada. Ah. Fiuim! Oh, o Boomhauer. Aí não, mano. Aí não dá, não, cara. Aí não dá, não. Oh, my God. Oh, my God. Chills. Meu amigo. Quatro squads, diamante. Oh. Ele tá no console, o campo de visão é menor. É isso que falou. Mano, ninguém olha. É o squad do... De um lado só. Squad de um lado só. É cãibra, é. Tipo, tá puxando o pescoo assim, Aquela... Sabe quando você acorda? Aquele tercicola assim, ó. Ele não faz assim. Ninguém faz assim. Oh, my God. They're pushing? This is un... Mano, no! Yes! Let's go! Ah, mano. Ah, velho. Que que é isso, cara? Cara... They're flying past... Jesus Cristo! Oh, my God. What the fuck? Mano... They're flying... Quanto é um shivalki, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis? O que que é isso, mano? Oh, my God. Espaço aéreo congestionado. Repito. Espaço aéreo... Condicionado. Abortar... Decolagem. They're laying on somebody. Oh, it's a free real estate. Jesus. Free real estate. Free real estate. I'm riding that fear too. Look towards me. Look towards me. Look towards me. You'll be impressed. I think we should wipe this. Yeah, I want enough. We should all wipe West. I'm nating, I'm nating, I'm nating, I'm nating Blue Crate. On top of you, on top of you. Jumping in. Rapaz, foi arriscado, hein? Jesus Cristo, que foi isso? Eu sabia, cara. Eu sabia que ele ia fazer isso. Previsível, time. Mano, na real, que tristeza. Bom, é, se não morre assim, morre na zip também. Dá um spray ali. Um cara desse tamanho parece uma geladeira duplex. O que é isso, mano? Quando a Rache faz um filho com a Horizon. É isso aí que acontece. O que aconteceu, Jesus Cristo? Eu falo, mano. O Apex é um bagulho inexplicável. Whoa, whoa. O que foi isso? Não faz nenhum sentido isso. Eu não vou nem continuar vendo, senão dá uma vez. O que foi isso? Huh? Eu vou dar uma... O que? O que é isso, velho? Huh? Oh, my God, guys. Guys, não, 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 não. Eu got stuck, I got stuck. Wait, não, não, não. No, no, não, não. No, no, não, não. No, no, não, não. Get the fuck out of there. Que? Que que aconteceu, cara? Que que é isso? O que é isso? Be, 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 be. Be, be, be. Be, be, be. Ah, mano, obrigada. O que é isso? Na câmera do Uberhost. Huh? Mano, o que é isso? Vem lá dentro. O que? Huh? Oh, my God, guys. Guys, não, 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 não. Eu got stuck, I got stuck. Mano, dá uma que vem essas granadas. Mano, dá uma que vem essas granadas. Wait, what? Ah, é o display. Mano, na real. 40, 170, 3 granadas. Fez isso, ó. Poof. 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 O Pinho é o Arcstar, né? Poof. Pinho. É isso. Acabou. Acabou o Uberhost, acabou o TSM, acabou tudo. E acabou o React. É isso. Tem um monte de vídeo pra vocês aí. Assistam à vontade. Dia 7, dia 10 de julho. Nos vemos aqui na cobertura do Mundial. Vai ser top, hein? Estou ansioso já. A gente começa a ficar ansioso já, ficar preparado já, né? Ficar... Coração já tem que estar, né? Saudável. Senão não aguenta, que vocês lembram o que rolou na passada. Enfim. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco não. Sexta que vem, né? Ou daqui a pouco que outro vídeo. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu e falou.